Música Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Também fomos no mundo afinados, mas não era agradável Mas não vou corajar os formados, temos nova glória e tom Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou É Jesus quem as almas afirou O instrumento ele cura o bem Cada dia o soma se afirou Até tocar os acordos de além Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Se provar esta vida sem pés Hoje chega-te a luz com amor Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Aleluia, glória a Deus, que o corpo da minha alma afirou Amém, Jesus